A divisão econômica do streaming, com Maurício Cusabi da Tatori, Henrique Fares Leite Deezer e de ação Juliano Polimeno da PlayX. Boa tarde a todos. Como é que a divisão, no primeiro momento, percentual do dinheiro do streaming tem sido feita hoje, quais as correlações dessa divisão, por exemplo, com o mundo físico, com os royalties de pagamento fono mecânico dos CDs. E depois a gente vai, isso tanto para um processo de artistas que tem contratos com gravadoras, e depois para artistas independentes que fazem sua distribuição via um agregador ou um distribuidor. Eu queria começar aqui, esse é um dado da Future of Music Coalition, de uma pesquisa muito bacana que eles fizeram para definir as fontes de receita dos artistas americanos. A gente não tem ainda esses dados do Brasil, até posso indicar para vocês, e eu até fui conversar com a Karina Poli e mais um pessoal da USP, que está junto com a BMA, eu acho, tentando desenvolver uma pesquisa similar para descobrir, percentualmente, quais são as fontes de receita mais importantes para os artistas. Mas esse trabalho é um trabalho que eu acredito que é o mais completo nesse sentido nos Estados Unidos, foi um trabalho de anos ali da Future of Music Coalition, né? E eles acabaram chegando a esses dados aqui, né? A uma média dos resultados da pesquisa, né? Então, 28% da receita de magista vem de shows, 22% vem de aulas ou de qualquer outra. Aulas e trabalhos com educação. Salário aqui é o que eles chamam de Session Musician, né? Aqui é Work for Hire, né? Contratação, você é músico contratado para gravar um projeto específico, na qual você cede os seus direitos e não recebe os royalties posteriormente. Então, aqui, 19% da receita. Ah, não, eu errei, desculpa, errei. Aqui, salários de músicos de orquestra, salários de músicos contratados mesmo, né? O que a gente seria aqui no CLT, que no nosso caso são muito mais músicos de orquestra. E eles pegaram esse universo inteiro, não é só o universo de música popular, mas também o universo de música clássica. Agora, aqui, sim, de músicos contratados, 10% da receita média dos artistas vem desses trabalhos em estúdio. A gente tem o 7% de outros, depois que vocês quiserem, eu passo o link, a pesquisa é enorme, gigante. Só para vocês terem ideia de uma coisa, eles encontraram 42 fontes de receita no universo total de artistas que eles pesquisaram. Então, esse outro tem uma série de outras coisas, né? Ganhos com composição, ou seja, execução pública, licenciamentos, esse tipo de coisa, são 6%, que é o mesmo percentual de ganhos dos artistas com as gravações. Físico, digital, incorporando todo e qualquer tipo de venda de fonograma de gravação, né? E 2% com merchandise. Então, só para a gente já começar, eu acho, o nosso debate aqui, para entrar um pouco em algo que tem sido bastante falado, né? Entre artistas, produtores, entre os serviços de streaming, do quanto os valores nominais que são pagos hoje, né? Os 0,00001%, é menos do que, é mais do que isso, não é? Representa no todo, pensando isso historicamente, né? Então, desde há muito tempo atrás, a música gravada para o artista, do ponto de vista da sua receita, significava 6%. Então, às vezes, um pouco, e aí a gente depois abre para vocês para saber a opinião, pode ser que... que essa radicalização um pouco do debate perde um pouco uma visão histórica do quanto isso representava para um artista 20 anos atrás, e que hoje, vocês vão ver depois, quando a gente evoluir para um artista independente, o quanto do bolo dessa pizza, a hora que você olha só a fatia do fonograma, cresceu tremendamente. Para um artista com contrato com gravadora, principalmente com gravadoras grandes, a pizza da divisão continua basicamente a mesma. E aí eu já queria que a gente passasse para o próprio... Olha, um fala para o meu perguntão para passar, o outro está aqui. Bom, aqui a gente já entra no streaming propriamente dito, como mais ou menos está estruturada a divisão percentual do dinheiro que entra e daquilo que é distribuído para cada um dos agentes da cadeia, né? Então, 43% do dinheiro que entra é a parte artística, o que vai para as gravadoras e para os intérpretes. E, supostamente, deveriam ir para os músicos também, né? Os direitos conexos, veja. 53%, aqui o artístico, né? A loja, o nosso amigo Henrique, ele acaba ficando com 25,7%, o bolo geral. A gente tem agora, eu queria até saber isso de você, mas a gente tem uma anicota de imposto que é 9,25% de Piscofins e agora tem ISS, né? Essa nova lei. Já tinha, por exemplo. Já tinha. Então, estou correto aqui nos 14,25% de imposto, né? Acho que sim, eu não sou o contrário. Tá, mas é basicamente isso, 9,25% de Piscofins e mais 5% de ISS, né? Então, dos 100% que entraram, você pagou seus 14,90 mil por mês, sai 14,25% de imposto, né? A loja fica com 25,7% desse dinheiro. Onde eu estou aqui? Não, pera. Estou falando errado aqui. 25,7%. Os direitos artísticos de gravadora e intérprete correspondem a 53%. E o autoral, o que vai para as editoras e para os compostores, é 6,8% do bolo. Certo? Isso porque você tirou o imposto primeiro? Fale aqui no microfone. Isso porque eu tirei o imposto. É, porque você tirou o imposto primeiro e aí... Mas mesmo tirando o imposto, isso me parece um pouco baixo. Inclusive o seu slide seguinte, distante, ele me passa. Você está atingindo normalmente de 12% de loja, sabe? Aqui na gravadora, considerando os contratos. É, mas me parece um pouco abaixo. Então vamos lá, onde você acha? Eu peguei isso como exemplo. Mas onde é que você acha? 6,86%, mesmo descontando, do bruto, me parece um pouco abaixo. Bom, eu posso te dizer. Primeiro a gente tem que fazer uma diferença entre mercados. Existe uma diferença entre mercados, países... Brasil. Ah, Brasil. Brasil. Estamos no Brasil, falando do Brasil. Você está falando da sua vida. É, Brasil. Tá. Eu queria um pouco que a gente falasse, e o Maurício desse uma geral para a gente aqui, de como isso se relaciona um pouco com o mercado de venda física. E se a gente consegue estabelecer ou pensar em algum paralelo com relação a isso. Olha, deixa eu ver. Improviso aqui. Uma loja, tipicamente, tem que fazer a conta contrária aqui. Uma loja, eu forneço o CD físico para a loja, ela coloca tipicamente 50% em cima. Então, vamos fazer a conta contrária. Do 100%, 33% é o lucro da loja. Então, seria a loja física, uma loja de rua, de CD, tá? Essa fatia aqui, em vez de 25, seria 33%. O... Não, porque... Na verdade, não, porque nós não estamos considerando o imposto. Deixa eu tirar o imposto. É mais ou menos parecido, viu? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. O lucro da loja física é parecido com esse aí, se você descontar o imposto e tirar e tal. A única diferença aqui é que a parte do autoral não sai nessa hora. É o momento que o autoral é pago. A loja física, de CD físico, não paga autoral para ninguém. Ela paga só a pessoa que forneceu o CD para ela. O autoral é pago na hora da fabricação do CD. É um outro momento. Então, talvez... É, aí, então, acho que a porcentagem da loja física deve ser um pouquinho maior. Chuta ali a 30% e o imposto é mais ou menos esse aí mesmo, um pouquinho mais. E o artístico é mais ou menos esse. O artístico está sendo pago para quem fabricou o CD, para quem entregou o CD para a loja, né? Aí, tem outros custos aí, que é outra história, mas hoje é outra história. Acho que para todo mundo está clara a diferença entre o percentual de royalties que é pago para a obra e a parte que é paga para o fonograma, né? Acho que todo mundo tem isso. Claro. Conta. Está ok? Isso é importante, gente. Isso é bem importante, essa visão. Bem diferente quem é o intérprete, quem é o artista que gravou o CD e quem é o compositor. ganhou dinheiros muito diferentes, né? E aí, uma... Agora eu vou fazer uma pergunta já, uma pequena provocação, né? O que a gente via no mundo físico, do ponto de vista de pagamento, o percentual de royalties para os autores era algo que variava entre 9% e 12%, né? E depois ficaram 9,1% e... 9,17%. 9,17%. Agora eu acho que está em 8,60%. A última... É uma condição internacional entre a FPI e a Associação de Informação. Caiu, eles conseguiram derrubar, ainda mais, está em 8,5%. Então, pessoal, então, mais um parâmetro. Porque antes, eu acho que no meu tempo de venda física eram os 9,17% que vinham nos contratos das gravadoras e cujo pagamento era efetuado pelo produtor fonográfico. Então, a gravadora recebia todo o bolo de discos que foram vendidos, fazia a conta de... Então, recebia 100 reais, 9,17% autoral, que vai ser dividido pelo total de faixas naquele disco. E aí tinham outras contas ainda, né? Com um limite de 14 faixas, uma conta absurdamente complicada. Então, vai. Agora, o novo dado do Henrique. Então, esse número caiu para 8,5%. É, aproximadamente. 8,5%. E hoje, no streaming, a gente permanece, basicamente, no mesmo patamar. Eu posso dizer, na verdade, a gente, hoje, no Brasil, 8%. É, o percentual pago com relação às obras. E aí, para vocês entenderem um pouco, né? No físico, a gravadora recebia tudo aquilo e repassava aquilo para os autores, para a editora e para os autores. Hoje, o funcionamento disso, no Brasil especificamente, é um pouco diferente. A loja hoje, os serviços de streaming, ficaram encarregados de efetuar esses pagamentos diretamente para os titulares. É, não por uma opção nossa, por uma pressão dos titulares, que não queriam, no começo, a gente conta um pouco da história contratual. O primeiro contato de streaming feito no mundo foi entre a Deezer e a Sony, e a Sony assumiu a responsabilidade disso. Quem não quis foram as editoras. Aí, existe uma guerra fratídica entre as duas partes, eterna, inclusive com as empresas irmãs que brigam entre elas, que, infelizmente, não é, gente, negócio nascente que vai resolver por ruim de negociação. Não tem poder para resolver. Essa guerra começou a acontecer porque as próprias gravadoras quiseram administrar, como no processo antigo, quem não aceita foram as editores. Parabéns. Vocês entendem? Só vou falar uma coisa, que é um efeito colateral interessante dessa história, para os músicos que estão aqui. Então, o efeito colateral maravilhoso dessa história é o seguinte, é uma área cinza, então, o que eu vou falar agora vale 99%, tá? Mas, vale. Para você gravar um antisco físico, você tem que tirar autorização para as editoras. Para você colocar uma coisa no digital, não precisa, entre aspas, você praticamente não precisa de autorização para as editoras. Porque quem vai pagar as editoras é a loja, não é mais você. Entendeu? Cuidado que ainda certas editoras ainda podem bloquear histórias de forma famosa, no caso do Roberto Carlos, que não quer que ninguém grave a música dele. Se você fizer um disco de Roberto Carlos e colocar para vender na Disney, pode vir a editora do Roberto Carlos e bloquear você. Mas, tirando essa exceção e uma outra exceção aqui e ali, você pode gravar um disco e colocar para vender nas lojas digitais de quem você quiser, sempre de autorização, cheio de aspas isso, tá? Mas, está... Este é o entendimento atual entre as editoras e as lojas digitais, etc. E para dar um parâmetro, só um parâmetro, nos Estados Unidos, isso é o que acontece. Por isso, eles têm uma agência lá chamada Harry Fox. Nos Estados Unidos, você não necessariamente precisa pedir autorização do autor para gravar. Eu só queria fazer um parêntese novamente, porque a gente tem dois tipos de direitos no autor. Existe um que é moral e esse direito é respeitado independente do econômico, não seja a sua responsabilidade. Então, essa nova formatação do digital não exclui um direito moral do autor e compositor de sim ter que autorizar uma nova gravação daquela obra dele. Ele é proprietário e inalienável do direito moral da obra que ele criou. Então, isso é um... Como diz o Maurício, a gente está numa área cinza, é um está-se-fazendo, mas não é legal. Nem do ponto de vista do direito clássico, porque o moral é inalienável. E o econômico também, a gente tem a responsabilidade do pagamento, mas aí eu não tenho a responsabilidade do licenciamento, nenhuma outra responsabilidade. É só um canal de pagamento diferente. Não joguem, não façam isso. Inclusive, quando perguntam para a gente, recentemente o Vork fez uma versão do Medial Laser com o Pablo Vittar e aí eu falei para ele, Gork, você não vai ver. Ele falou, pô, essa música é teu dígulo. Eu preciso pedir autorização, ele me pergunta, eu falei, precisa. Se você me perguntar, eu serviço, mesmo a responsabilidade não ser no mínimo, que é a responsabilidade de quem entrega o conteúdo, é de quem entrega o conteúdo, eu vou te falar que você precisa, porque a música não é sua, você não pode colocar uma versão para ser explorada, começar um tempo sem um acordo, uma autorização. mas é uma área muito simples. Inclusive, chegou-se a ensaiar uma autorização específica para isso, voltou-se atrás, essa área está bastante nebulosa. Então, nesse momento, se você pedir para o medidor uma autorização disso, provavelmente, ela não vai nem ter essa autorização que te dá. Então, deixa eu te perguntar, mas eu não sei se isso é verdade, mas que estava sendo negociado também agora um valor específico para a autorização específica para o digital. Ensaiou-se isso, ensaiou-se isso, ensaiou-se isso, isso não é consenso dentro do alguém, mas não chegou a ser totalmente aprovado isso aí, isso ainda está em discussão. Essa é uma das áreas cinzas dentro desse negócio. Não se sabe para onde vai muito isso, mas, de certa forma, cheio de aspas, não tem para quem você pedir autorização, na verdade, ou a editora não vai te dar autorização específica para isso aí, se você pedir uma autorização para ela, uma autorização específica para o digital. Eu não sei de nenhuma editora que esteja autorizando isso aí, mandando uma carta dizendo, olha, você pode gravar essa música e vender na Deezer, mas eu não tenho como te cobrar. Isso não tem, na verdade. Eu já recebi uma autorização do tipo que realmente é raiva. eu já pedi aqui um seno. Eu tenho um seno pequenininho, eu já lancei algumas coisas digitalmente, pedi para algumas editoras diferentes, para a Deck, para a Sony, para outras, a maioria realmente responde como você disse, olha, não tem nada que tinha autorização, não tem uma autorização, não sei lá, eu pagava mais nada para você, a gente não tem uma autorização, é tranquilo. Uma, a Sony ATV me deu uma autorização dessas, mas eu fui pedir, eles acham que era um pouco estranho, mas eu não, vou te dar. era só uma compilação ou era uma regravação? Não, só um single, regravação, cuja obra era editada pela Sony ATV, uma regravação. Lançamento exclusivo do digital. Isso, exclusivo do digital, não previa nenhum pagamento meu para a Sony, mas teve uma autorização, foi um caso raro realmente, mas já assisti pela história de mim. Eu vejo inclusive um problema de identificação disso. A editora, se ela não foi pelo menos notificada daquela gravação, a gente tem muita música com o mesmo nome. Ela identifica, você não declara necessariamente o autor quando você sobe o metadato que eu tenho que eu ligo nele. Não declara. É, a gente tem espaço, inclusive, mas a maior parte não declara. E aí, o problema é que mesmo ela tem essa autorização, como é que ela vai identificar que essa obra de um artista couto que ela não sabe que fez a regravação daquele título é a mesma obra que ele. É claro que a gente sabe que as editoras, na dúvida, têm a tendência a cobrar tudo. Eu posso te falar, gente, acho que eu posso complementar. A gente faz assim de 100%, que é uma outra absurda. Eu posso complementar, porque na PlayX, no Brasil do Trabalho, a gente tem feito esse processo e é um processo hercúleo, para dizer o mínimo. O Enki me manda uma planilha com tudo que foi executado. o Deezer, e a gente tem que, nesta planilha, procurar o que é que a gente representa. Então, aí você imagina casos e casos, mas o básico é, ele vem o título da música, o nome do intérprete e, quando muito, o ISRC. Aí eu tenho que fazer milhares de processos ali, a gente tem dezenas de algoritmos para tentar processar isso, para fazer o que a gente chama do match, vincular este fonograma com alguma obra. A hora que a gente consegue fazer isso, eu processo, estudo, faço os cálculos, baseado nos percentuais individuais de cada titular, devolvo para o Enki, ele checa, você checa? Eu não, porque eu não passo perto dessas competências. Ele não checa. a gente checa para ver se tem reclamação, duplicidade, duplicidade de reclamação da obra. Sim, vocês entenderam, se eu fiz uma solicitação de pagamento para o Deezer e o Ben fez sobre a mesma obra, então, esse dinheiro, caso você saiba disso com antecedência, esse pagamento fica bloqueado. Um outro caso que pode acontecer é se, nos casos errados em que uma dessas entidades identifica uma obra que, no fim, ela não representa, depois quem tem que exercer a cobrança para reabrir esse dinheiro sou eu direto com a outra editora. O serviço não se mete mais nisso, eu tenho que resolver lá com alguém, com a Universal, com o que quer que seja. Ficou claro esse processo, né? Então, antes o que era? A própria gravadora recebendo as faturas dos discos vendidos das lojas, fazendo este cálculo, para depois efetuar o pagamento direto para a editora e o autor, hoje esse processo mudou, e mediante autorização prévia para que ele pudesse inserir naquele disco, aquele fonograma. Hoje, não necessariamente na área cinzenta de se precisa ou não precisa de uma autorização que seja exclusivamente para o digital, se a gente for para a lei, obviamente, precisa, a lei diz que precisa de autorização. Então, do ponto de vista da lei brasileira, é ilegal não ter uma autorização. A gente tem um problema, por exemplo, não é do autor e compositor necessariamente, mas o João Gilberto agora, de novo, não sei se hoje, uma causa de duzentos filmores exatamente por direitos morais. Enfim, pegaram as obras registradas dele para contar de outra forma. O direito moral não é administrado por um terceiro. Ele sempre pertence ao artista, ao artista original. Enfim, demorou vinte anos. Vinte anos. Parece alguém que se é uma reclamação. Quer comentar? Eu queria fazer uma pergunta para o Henrique. Essa questão de não ser exigido, não ser necessário dar o nome do autor no cadastro, isso não pode gerar, quando houver, por exemplo, duplicidade na definição de quem o autor determinar na obra. E há uma outra questão também que a lei autoral brasileira, ela determina que o nome do autor seja acompanhado do título da obra. Por exemplo, geram uma discussão com as raves. Existem vários monumentos no sentido de que a rádio anunciasse o nome do autor. Então, temos vários aspectos econômico, espaço. Então, uma coisa que se questionou muito, já vi várias pessoas comentarem, que no âmbito do streaming, que é a nova realidade da difusão da música, se não seria a forma de que a identidade do autor fosse identificada. Se não seria necessário que o Diffler, como o Spotify, o Apple Music, passasse a exigir, quando no cadastro, que se identificasse com os autores. O problema é de responsabilidade jurídica da mesma forma. Quem entrega a informação que eu exploro comercialmente não é a editora, não é o autor. Infelizmente, hoje, os editores não são parceiros do negócio, eles só são taxadores do negócio. Eles não entregam uma linha de informação, não entregam um beat de música, tudo vem pelo nome do fonograma. Quem é o meu parceiro na constituição do catálogo do Exploro é o dono do fonograma. Eu não posso confiar a responsabilidade cega, pelo menos, de identificação, pagamento, a partir, tomando essa base como uma verdade contratual, como eu faço para o fonograma, eu não posso tomar esse dado vindo do produtor do fonograma. Eu adoraria que isso viesse para as editoras, mas as editoras não têm nem a base de obras dela organizada para integrar e organizar o meu catálogo previamente, ao invés de posteriormente. São problemas que existem dentro do mercado que está nascente. Vocês verem, algumas coisas são imputadas a gente como falha, que eu acho que, na verdade, são falhas de um processo muito maior de um desinteresse no negócio que a gente veio desenvolvendo durante oito anos até aqui. Aqui, por um lado é muito bom porque a gente vê muito Deus sendo apontado para a gente. Então, existe uma vontade de cobrar esse serviço e eu adoraria que existisse uma vontade igual ou maior de construir o tamanho desses serviços. Porque aí a gente vai ter um modelo econômico tamanho que vai ser economicamente virado para a gente organizar essa informação como para a editora se organizar e ter os dados e distribuir e compartilhar a construção desse projeto desse produto complexo junto com a gente. Eu queria complementar um pouquinho a sua pergunta porque a gente tem trabalhado muito nessa tentativa de, a partir dos processos existentes, estabelecer essas conexões e essas correspondências entre fonograma e obra. Se você pensar que até na estrutura das próprias sociedades, no software de geração de SRC, não necessariamente aquele fonograma sai daquele sistema com a obra já vinculada de maneira permanente ou o mais permanente possível, tudo isso que a gente às vezes deposita um pouco sobre o serviço de streaming é um problema que já está reproduzido em outras mídias. A gente hoje começou a fazer, por exemplo, licenças de sincronização com o TV e eles te mandam a mesma listagem de nome do título do fonograma, título do artista e se virem para achar quem é o compositor. Então, assim, e aí muitos debates estão acontecendo, já aconteceram e vão acontecer cada vez mais sobre esses processos de cadastramento de obras e fonogramas. E como é que você consegue garantir o vínculo entre os dois no momento em que ele nasce? Porque depois, e aí a gente tem lá na empresa que não tem, a gente tem dois processos de trabalho. O primeiro dele é como a gente resolve o legado de informação. Por exemplo, a gente tem casos lá de mesmo fonograma com, juro para vocês, 493 ISRCs. E a gente tem obras com 49 SWCs por conta da estrutura do próprio mercado de licenciamento do mesmo fonograma para outro país, para uma coletânea, gera um número novo, licenciar uma obra para uma subeditora, ela gera um novo ISRC, aquela vagamente, você não acha isso nunca. Você não acha isso nunca. Então, só para pontuar um pouco, isso é um problema bastante estrutural e não unicamente com a possibilidade do stream. A nossa falha, se ela é apontada nesse sentido, não é uma vontade inerente de falhar nesse sentido. Ela vem de uma estrutura que não dá conta, pelo menos, de construir alguma coisa hoje, mais avançada desse ponto de vista. eu proponho que a gente passar um pouco por um assunto mais animado que eu acho que a gente está gerando sono. Ainda um pouco nesse assunto, a pessoa também que eu sou talvez também propositor e tenho trabalho estudiado digitalmente, eu fiquei, que nem um Maris Follet, muito nebuloso, a gente ainda não entende muito essa coisa. Eu acho que ficou um pouco confuso, eu queria só ver se eu entendi certo, talvez pode ser a dúvida de outros colegas aqui. Na hora que você vai gravar o fonegrão, seja ele para a seleção física ou digital, você precisa ter a autorização daquele compositor para gravar o fonegrão. Isso é uma autorização independente da autorização de comercialização. É isso, né? Porque quando você comercializa... Existe, em teoria, existe uma autorização separada que seria a autorização para o registro da ONU. Para você gravar e depois uma outra para você comercializar. Quando você faz a sociedade físico, você está autorizado por os dois já. Tudo junto. Tudo junto. São dois, na verdade, são duas autorizações em uma. Quando você já foi autorizado para gravar, você não precisa ser autorizado novamente e aí não é ilegal. Você não precisa ser autorizado novamente para vender essa mesma música na Deezer, por exemplo, tá? Porque a Deezer vai pagar você. Você já tem a autorização de fixação dessa... É uma autorização para você gravar a música na tua casa. se você fizer a música só digital, você precisaria em teoria só dessa. Só que essa nem... A primeira vez que eu escutei falar é que ele falou ali olha, eu tenho uma dessa. Eu nunca tinha ouvido falar uma dessa. E se você pedir para uma editora, ela vai falar olha, a gente não vai te emitir isso aí. Sim, seria obrigatório, mas a gente não tem como fazer isso agora. Então, na verdade, essa é a área nebulosa. Não porque a gente não saiba, porque está indefinido mesmo. O ideal seria que você entrasse no site da editora e falasse assim olha, amigo, eu estou gravando isso no formulário e ok. É para a editora saber que isso foi gravado e te emitir uma autorização automática ou alguma coisa assim. Porque, na verdade, não deveria não deveria existir nenhum pagamento nesse momento. Porque você está só gravando na sua casa. Você não vendeu nada. e o pagamento vai ser feito depois. Via loja digital. E, em teoria, a editora não deveria te cobrar nada. Ela não estava cobrando. E saiu-se uma cobrança que agora está todo mundo esperando para ver. Então, é uma área muito nebulosa isso aí. Não porque a gente não saiba, porque não está muito bem definido. Mas, o que está todo mundo fazendo é ou nem liga nem telefone para os editores ou telefone e escuta. Olha, a gente não tem essa autorização. Pode gravar aí. e depois a gente vê. Então, é isso que está acontecendo nesse momento praticamente. Uma editora, que eu não vou dizer quem é, me falou, falou, olha, é o seguinte, grava, só toma cuidado com aqueles compositores que todo mundo sabe que dá problema. Roberto Carlos, etc, etc. Roberto Carlos, etc, etc. Isso aí. Roberto Carlos, etc, etc. Mas, a outra dúvida, no caso, no caso do streaming, é claro que no físico é um pouco diferente do que você está falando. Então, só para ver se ficou claro, no caso do streaming, essa fatia da pizza azul aí, o artístico, 53,16%, é pago, no meu caso, porque eu não tenho nenhum de todo. Então, no meu caso... Olha, só para você. Fonograma. Aqui é fonograma. Aqui é a obra. Não, eu entendi. Então, a Trator, por exemplo, me repassa qual parte dessa pizza? Essa aqui. A azul, né? É. A Trator te repassa 75% dos aqui, porque a Trator fica com 25%. Eu te repasse. 75% desse cara aqui. Do azul. É, não, claro, que é por citar da Trator. Mas, no caso, aqui eu li de jeito autoral com aquele laranja lá, seria, em tese, o E.K. Que é isso? Que ele teria passado? Não, não. Aí é que entramos na confusão, mais uma vez. Hoje, talvez... É, talvez o Henrique possa até falar um pouco mais desse processo, mas durante... Quando foi o problema, você fala, talvez, mas o que você falou. Não, eu falo, se você quiser. Não, é, não tem problema. Para que as lojas digitais, como o iTunes, para ser bem específico, conseguissem entrar no país em 2011, eles conseguiram fechar um acordo com a UBEN, que é a União Brasileira das Editoras de Música, que os autorizou a vender as músicas na loja digital, contanto que eles se repassassem um percentual, que naquela época, eu não sei exatamente como era naquela época, mas variava entre os mesmos nove, de nove a doze por cento, com relação ao autorado. Como é que esse repasse era feito? O iTunes pagaria diretamente ao UBEN, enviando uma planilha para que a UBEN identificasse cada uma de suas obras que estariam ligadas a cada um daqueles fonogramas, fazendo a identificação. Ele retornava para o iTunes uma lista com essas obras e o iTunes pagava. E é assim que funciona hoje. E aí hoje no Brasil, a UBEN, a gente está fazendo o PlayX e a UBEN... Eu tenho. A UBEN, a UBEN, vocês, o PlayX, o Fermata... Direto, editoras diretas... E MK Music e agora a UBEN tenta se habilitando também para recolhido. Sim. Então, basicamente, a gente paga o mais direto possível para o autor e o compositor. No caso, é a editora ou associação de editores. O ECAD seria um termo diário a mais, que passaria para as editoras, que passaria para as congregações de editores, que passaria para os editores, que passaria para o autor e o compositor, dependendo do tipo de direito que a gente está falando. No caso do nosso direito, a gente paga direto para a editora ou para essas milhões de editores. Ou para o PlayX, que é, por exemplo, um modo de funcionamento diferente não posso chamar de editora. Não. Apesar da gente ter que se situar juridicamente como uma editora. A gente se situou como uma administradora. Mas, nesse caso, por conta de todos esses processos e a dificuldade desses processos, ou seja, o que é assim, uma grande discussão assim. Sim, é possível, vocês estão abertos a fazer esse pagamento diretamente. Só que quando você volta para o lado técnico de como você tem que processar esse tipo de coisa, você inviabiliza a possibilidade de alguém fazer isso diretamente. Porque são processos bastante complicados de identificação para você conseguir resolver. A gente ficou, sei lá, um mês fazendo uma integração com as lojas de streaming para conseguir processar aquele volume. Imagina, tem uma linha com cada Play e que todos os usuários deram o seu streaming. Para você procurar a obra do TEL que está vinculada a um fonograma que não vem com ISRC, que às vezes não vem com informação nenhuma. Então, seria mais ou menos, você poderia fazer isso diretamente. O Henrique manda para você a planilha, você fica olhando cada linha e procurando... Já começa o problema anterior. Dentro da prioridade jurídica de tratamento, imagina tratar um contrato individual de um autocompositor iria demorar muito no processamento também dentro da própria empresa. Então, são duas linhas de bloqueio, essa e a outra de tratamento de dados, tratamento jurídico e tratamento de dados, que acabam inviabilizando esse negócio, tanto para o lado do autocompositor quanto para o lado dos serviços. O que a gente poderia fazer era uma licença única, como qualquer serviço de UGC faz, que é, está aqui, você clica, você é um centro moderno. Mas hoje a gente tem nenhum entendimento jurídico estável dentro desse negócio para fazer um único. A gente tem um serviço que faz um único, dentro do serviço de streaming genérico, a gente está falando, que está com problemas na mente de autoral, na justiça, não é a toa.